A polícia já identificou os envolvidos no assassinato da idosa de 78 anos ontem na Betânia, Zona Sul. Familiares podem estar envolvidos. Juscelio Paiva traz os detalhes. A polícia civil afirma que as investigações que apuram a morte da idosa estão avançadas, onde pelo menos três suspeitos de participar do crime foram identificados. Os bandidos teriam recebido uma informação privilegiada a respeito de umas joias que teriam chegado na casa através de um membro da família que chegaram de viagem. Então está bem avançado o caso. Está bem avançado e a gente, se Deus quiser, vai conseguir elucidar esse caso que causa tanta indignação para a família, assim como para a gente enquanto cidadão. A idosa Maria Conceição Nascimento chegou de Autazes na manhã da última segunda-feira e durante a noite foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, quando dois criminosos armados invadiram a casa dela e mataram ela com um tiro no peito. Eu volto com você ao estúdio. O assaltante teve um mau súbito e morreu dentro de um ônibus na madrugada de hoje aqui na capital. As informações com a repórter Priscila Gama. O assalto foi por volta de 2h40 da madrugada em um micro-ônibus especial que fazia rota para o distrito. Segundo a polícia, foram cinco homens envolvidos no assalto. Os criminosos roubaram as bolsas das vítimas, celulares, relógios e até o fardamento da empresa. Vivaldo Silveira Lira e Renan Ramos da Silva foram presos em flagrante. Outros dois fugiram e um passou mal durante o assalto no micro-ônibus e morreu. Os suspeitos Vivaldo e Renan foram levados para a cadeia pública de Manaus. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Como o sábado é aniversário de Manaus, a gente aproveita para discutir o futuro da nossa cidade. Nossas equipes prepararam duas reportagens. Hoje nós vamos ver quais são os problemas que mais preocupam quem mora em Manaus. O índice de violência está aí, cotidiano. A gente vive isso a todo instante, a todo momento. Muitos acidentes, né? Tanto com o carro, com pessoas. Poluição, né? Essa é fumaça queimada, né? Trânsito difícil, transporte complicado, ar cada dia mais poluído. Como vai ficar Manaus daqui a 5, 10, 15 anos? Fomos às ruas numa pesquisa rápida e as maiores preocupações não são uma surpresa. Muito lotados os ônibus. A gente não tem uma educação qualificada. A questão do transporte, né? A gente sabe que tem superlotação. Violência no trânsito. Seis pessoas, entre elas duas menores de idade, morreram no acidente entre um carro e um ônibus. A lista das vítimas de acidentes tem crescido. Só este ano o trânsito matou 196 pessoas. E não para por aí. A insegurança também tem aumentado. Em julho, uma onda de violência deixou a população assustada. Em apenas uma noite, 22 pessoas foram executadas a tiros. Em três dias, 37 mortos. 70% dos homicídios que acontecem em Manaus estão relacionados ao narcotráfico, segundo a Secretaria de Segurança. Violência que preocupa também dentro dos ônibus. Quem usa o transporte coletivo enfrenta a longa espera nas paradas e longos congestionamentos. O tráfego de veículos é um dos grandes problemas. Continua tendo muito engarrafamento, as vias não são boas e falta muito a se fazer na questão de mobilidade. Pelo menos quatro áreas são consideradas críticas. A Avenida Torquato Tapajós, principal acesso à Zona Norte, é uma das mais complicadas. Na economia, desemprego na indústria e no comércio. Na saúde, carência de investimentos no atendimento básico. Na educação, o desafio é melhorar os índices no ensino fundamental. Não bastassem todos esses problemas, Manaus começou a se sentir sufocada nos últimos dias. Grandes áreas, como essa aqui, que costumam alagar durante a cheia, passaram a ser focos de queimadas. Resultado, uma vegetação seca, uma região no meio da Amazônia ainda mais poluída e uma capital coberta por fumaça. Fumaça que pode ser vista em todas as zonas da capital, vem da região metropolitana e de áreas como o sul do estado. Este ano, o número de queimadas bateu recorde. Em 17 anos, foi a primeira vez que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 12 mil focos. Dá até medo, né? A gente vê assim, ó. Às vezes a gente nem se dá conta do tamanho desse problema, mas basta olhar Manaus aqui da Ponte Rio Negro para a gente ter uma noção. Os prédios ali no fundo estão escondidos em meio à fumaça e isso já faz alguns dias. Já são mais de 21 dias nesse fumaceiro todo, presente nada agradável no mês de aniversário da cidade. Amanhã você vai ver o que Manaus precisa fazer na opinião de especialistas para resolver esses problemas mostrados na reportagem. A gente fica por aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho